E se você começar a acreditar que não tem mais nada, que você está pronto, cuidado. Olha, a experiência para mim está sendo monumental. Eu nunca vi nada igual, eu nunca presenciei nenhum movimento de tanta magnitude que representasse muito significado para mim. O que as pessoas pagam aqui é muito pouco perto do que elas recebem de volta. Aceitar a dualidade do ser humano é o primeiro poder do ser humano. Hoje eu até falei para uma amiga minha que o meu propósito, hoje eu não entendi o que era a palavra propósito. Então hoje eu trouxe 10 pessoas aqui. Então eu estou muito feliz, outros cursos que foram ter eu vou trazer mais pessoas e é isso que eu espero. Então do primeiro eu experimentei, eu vi o quanto é maravilhoso. Nesse segundo eu trouxe minha irmã, trouxe namorada. Eu quero trazer quantas pessoas eu puder para fazer esse evento que é incrível, que todo mundo deve fazer. Isso aqui é a ponta de um ice bag de aprendizado, para as pessoas aprenderem realmente o que é cuidar de pessoas, o que é se importar com elas, no mundo de tecnologias, no mundo em que as tecnologias são criadas por pessoas. É ciência, é física, é neurociência. É muito além do que uma baboseira que as pessoas pensam. Eu acho, inclusive quando a pessoa chega e fala isso aqui é uma baboseira, ela está com muito mais medo de ouvir uma verdade que ela não quer ouvir, do que se melhorar, entendeu? Então solta as amarras, abre a mente e se disponha a aprender coisas novas. Quando você alia conhecimento, cognição, com família, bondade, humanidade, sabe o que dá, né? Hoje foi a primeira vez, depois de 27 anos, que eu entendi a minha mãe de verdade, que eu realmente entendi a sua história e que eu realmente entendi o seu propósito. Hoje, pela primeira vez, eu entendi que, na verdade, as coisas boas do que eu sou hoje e tudo, tudo, tudo que eu conquistei hoje foi graças à maneira que você me ensinou, que foi a melhor maneira possível, que não poderia ter sido melhor. E eu só tenho a agradecer, de verdade. De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente está vendendo, de tudo que a gente já se falou, uma para a outra, agora vou. E tudo isso que você está falando para mim agora, foi o melhor presente que eu poderia ganhar em toda a minha vida. Sabe o que dá, né? Pessoas extraordinárias, resultados extraordinários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto